Fala galera, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz para ativar a função UV do equipamento LG Dual Inverter Voice UV Nano. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, já deixa aquele like e inscreva no nosso canal. Esse aqui é o equipamento LG Dual Inverter Voice UV Nano e eu vou mostrar para vocês como é que faz para ativar a função UV Nano. Só vai ter essa função o equipamento que tem esse símbolo aqui escrito UV. Você tem que pegar o controle remoto do equipamento, tem o botão aqui Jet Mode, é só você segurar ele por 3 segundos. Vou segurar ele apontando para o equipamento, aí ele apitou e acendeu aquela luzinha. Quando você ativa, ela tem algumas luzes dentro do equipamento que fica direcionado para o ventilador. A olho nu você não consegue ver essas luzes, ela nem aparece. Ainda bem que se não também isso incomodar bem, imagine a noite no quarto escuro ia incomodar. E para desativar a mesma coisa, você segura, apontado para o equipamento e ele vai desativar a função. Mas você pode deixar ela ativada direto, sem problema nenhum, que não vai aumentar praticamente nada no consumo e você vai ter um ar mais puro. É comprovado que é eficaz, essas luzes UV são utilizadas para purificação, para matar bactéria e fungos. E é mais uma novidade aí da LG, sempre inovando aí no mercado. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa aqui o like e inscreva-se no nosso canal. Valeu pessoal, até mais!